E aí Saudações galera do PVZ2, eu sou o GW Persecção da Pene na área, já vou aqui na fase 1 Beleza? Sempre no nível 3 de dificuldade, vamos fazer aí todos os objetivos bônus A primeira fase pede pra que a gente não deixe os zumbis pisarem nas flores e eletrocute 40 zumbis Olha só a habilidade que eu estou escolhendo, a de cura pessoal Essa habilidade é muito boa com a BT guarda, ela consegue deixar essa planta praticamente infinita Então vou colocar aqui os juncos relâmpagos pra eletrocutar os zumbis e as BT guardas ali naquela posição Nem vou usar a dispara ervilha elétrica, coloquei até a BT guarda na imitadora pra garantir, mas também não vou utilizar É só você deixar que os juncos façam o trabalho deles Ok? A BT guarda vai sempre aumentar ali a vida dela Com isso, ela vai ficar ali por bastante tempo Se a sua tiver aí num nível maior, ela não vai morrer E com isso, os zumbis morrem facilmente Se você tiver a menta, coloca ela no campo, vai acelerar ainda mais o processo Ok? Mas se não tiver, é só uma questão de paciência até os juncos fazerem todo o serviço E quem se aproximar muito ali das flores, a BT guarda joga pra trás Nenhum zumbi ali esmaga a BT guarda O zumbi do piano também é recuado Então é bem tranquilo mesmo Eu até demorei demais pra usar a menta Deveria ter usado antes pra terminar mais rápido Mas mesmo assim Comentei um pouco sobre a BT guarda no meu vídeo de dicas para iniciantes A minha BT guarda já é nível 6 Então ela tem 6 folhas Com isso, ela demora ainda mais pra morrer Eu comentei a teoria naquele vídeo E essa daí já é uma das práticas Uma aplicação dessa teoria Mostrando quão útil são as 6 folhas da BT guarda Terminei com facilidade essa primeira fase Acredito eu que você também consegue fazer no nível 3 Independente das suas plantas Ok, pessoal? Fase 2 agora Vamos lá Essa foi a fase mais difícil da 5 pra mim Foi a que eu tive mais dificuldade Simplesmente porque nela tem a criança, né? O zumbi fitness Tenho que matar 2 E ainda tenho que derrotar 14 atendentes da Z-Corp Que é aquele zumbi ali do notebook Bom, tô levando aí Carfosse de Oliveira Pra matar Os zumbis da Z-Corp Preciso matar 14 E é um zumbi bem chatinho Então ele já vai Cair morrendo Preciso de... Eu senti a necessidade de um produtor de sóis Bem rápido pra essa fase Porque são só 3 minutos Então eu levei o broto dourado Que já me dá sóis instantâneos Eu já consigo encher o campo logo De carfosse de Oliveira Já para matar o zumbi fitness Essa é uma dica muito boa Que eu vou aproveitar esse vídeo Pra dar pra vocês Se vocês quiserem matar o zumbi fitness Vale também pro Robô Z E pro zumbi Cesar Que são esses zumbis super resistentes Que ficam parados aí Fazendo alguma coisa As melhores plantas pra você Liquidar eles mais rapidamente São esmagadora Levei esmagadora na imitadora Aproveitar que a minha custa só 25 sóis Tô colocando a esmagadora ali Na habilidade que eu escolhi Que foi o quadrado de reforço Então ela já entra ali Esmagando vários zumbis na tela Você pode usar também Batata Mina Primitiva Que causa um dano em área Muito bom Lembra que eu comentei no vídeo De dicas para iniciantes Sobre o dano em área Da Batata Mina Primitiva Pois é Isso daí ajuda muito Se eu colocar ela lá na fileira de cima Ela já vai acertar O zumbi Fitness que vem ali na fileira do meio O que é Muito bacana Você pode usar a noca explosiva também Que vai causar bastante dano E o bom da esmagadora ali É que você pode colocar em cima dele Que ela não morre Aí consegui matar o segundo Mesmo ele sendo um pouco Mais resistente Vou passar aí um pequeno aperto Com esse zumbi Olha só Quase que o zumbi escapou Eu fiquei aí Levemente desesperado Nessa parte Olha que loucura Segurei ele no finalzinho Falta matar aí Mais quatro zumbis da Z-Corp Esses zumbis Eles são bem Bem chatinhos Você aí Que tá no nível dois Pode usar aí Qualquer outra planta Que você consegue dar conta Eu sei que muitos Não tem o Carfusso Mas eu Infelizmente Não consegui concluir Esses objetivos Sem usar o Carfusso Tentei usar a BT Guarda Mas tinha um zumbi Que congela E também Eu não tava conseguindo Matar os zumbis Da Z-Corp Com velocidade Então Só o Carfusso Que me possibilitou isso É até uma propaganda aí Do Carfusso Pra vocês Quando ele voltar Na perseguição da Penny Pra vocês adquirirem Ele é bem útil Nesse Nesse jogo Ok gente Terceira fase Agora Essa aí foi A segunda mais fácil Na minha opinião Dá pra fazer os objetivos aí Com tranquilidade Né Você não pode gastar Mais do que 3 mil sóis E tem que proteger Os morangos Nessa fase Eu vou utilizar A vantagem de cura Vou colocar A BT Guarda Ali pra proteger Os morangos Vou fazer Combo Da Turbinada Com várias plantas Vocês sabem Que a Turbinada Consegue Interagir com Uma segunda planta E eliminar Vários grupos De zumbi Então Temos aí BT Guarda A vinha explosiva E a dispara Ervilha primitiva Não posso gastar Muito sóis Então eu vou colocar Mínimo de plantas Possível A minha Turbinada Já está custando 25 sóis É até engraçado Porque eu estava Reparando Parece que eles Fizeram essa perseguição Da Penny Justamente Pra ilustrar O meu vídeo De dicas Pra iniciantes Porque Aqueles aprimoramentos Que eu comentei Estão sendo fundamentais Pra eu passar Dessas fases A minha Turbinada Já está saindo A 25 Então eu consigo Colocar duas Pelo preço de uma Com certeza Se ela custasse 50 Eu não Eu ia ficar Sem sóis Pra gastar Então é muito Bom você Aprimorar A tua turbinada Basicamente O que eu vou Fazer aí É Me defender E usar a turbinada Pra limpar os zumbis Lembrando que Nessa fase Tem zumbi Da pá Que Não tomo dano Da dispara Ervilha primitiva E ainda tem O zumbi bobo Que Devolve A ervilha Só que Pra matar Esses zumbis Eu tenho aí A vinha explosiva Que é uma das melhores Plantas aí De arena Então ela vai Dar conta Muito bem Do recado Pra mim Vai matar Esses zumbis Ela também Faz como Com a turbinada Então na hora Que ela explode Ela joga O zumbi Pra trás Colocando a turbinada Aí na hora Junto com a explosão Os zumbis Morrem A BT Guarda Também tem Bastante vida Então ela Ajuda A segurar Esses zumbis Sempre de olho Nos sóis Né Porque Eu não posso Gastar Muitos sóis Basicamente Foi isso daí Que eu fiz Durante Praticamente A fase inteira Né pessoal Essa foi Então A fase Três Tchau 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 Fase 4 Mais uma fase De tempo Dessa vez O problema São os zumbis Pescadores Ô cambada De zumbis Chato Esses pescadores Viu Você que já passou Pela praia Da boa onda Com certeza Compartilha Dê a sua opinião Comigo Bom Eu tô indo Aqui sem Vitória Regia Mesmo Tá Porque Não teve Espaço Suficiente Pra eu levar Vitória Regia Eu preciso Matar 15 Pescadores Em 3 Minutos Eu tô tentando Arrumar sóis O mais rápido Possível Eu ainda dei Sorte No início Que Não veio Um zumbi Na fileira Do meio Porque se Viesse Ele A duplervira Ia Fuzilar Ele rapidinho E aí Logo em seguida O segundo zumbi Já é um pescador E ele vai empurrar As plantas Em perigo Pra água Aí eu Eu ia me ferrar Mas aí eu consegui Segurar o primeiro zumbi O máximo Que deu E aí Bem na hora Que o pescador Ia atacar A minha habilidade Que eu escolhi O escudo Já barrou Aí o O puxar Dele Então ele não Conseguiu pegar As minhas plantas Inclusive Se você Tá aí Na praia Da boa onda E tá Enfrentando O pescador Use aí A infinós Que ela faz Esse escudo E protege Todas as linhas Do ataque Do pescador Eu usava Muito A infinós Pra essa Situação Essa perseguição Praticamente Já teve Uma habilidade Que eu usei Repetido Em cada uma Das Outras Quatro fases Eu usei Uma habilidade Diferente Essa daí Eu peguei Esse escudo Justamente Por causa Do pescador E vinha explosiva Salvando vidas Novamente Tô evitando De perder Essas vitórias Que estão aí Nessas posições Na água Porque Nesses locais Onde eu vou Plantar Vinha explosiva Na hora que o zumbi Tá se aproximando Porque eu não posso Perder esse escudo De jeito nenhum E o burbo E o burbo E o burbo Faz o serviço De ficar Tampando burbos Os burbos Vão batendo Nos zumbis Acertam Os pescadores Ali E vão matando Eles pra mim Né Essa é uma fase De tempo Se você não tiver Preocupado Em Fazer os objetivos Bônus Né Você pode Apenas Sobreviver Até Que o tempo Acabe Pra você Sobreviver Você sabe Você pode Você precisa Só segurar Os zumbis Então você pode Usar aí BT guarda Com aquela habilidade Que joga os zumbis Pra trás Qualquer planta Aí que Atordoe os zumbis Que congele Né Fura couve É o faceberg Se você tiver Amenta De atordoamento Também Contanto que você Deixe O Não deixe Que os zumbis Te peguem Né Entrem na sua casa Antes do tempo Acabar Você já vai Você já vai Vencer Já vai ganhar Recompensa Foi então A fase 4 Quinta e última Fase Agora Essa fase É bem rapidinha Você só tem Que matar Uma grande Horda De zumbis Da gaivota Só tem Um objetivo Bônus Nessa fase Proteger as plantas E eu vou Levar Uma habilidade Diferente Das anteriores A que faz Os zumbis Serem eliminados Ali Assim que a habilidade Aparece Os zumbis Saem voando Eu aprimorei Ela Para que eu Consiga eliminar Dois zumbis De uma vez Assim eu ganho Bastante tempo Para eu colocar As minhas plantas Eu ganho muito Tempo utilizando Essa habilidade Eu já sei Que essas primeiras Não vão me dar trabalho Porque a habilidade Vai vir Antes que elas Devorem as minhas plantas Então olha só Já estou conseguindo Colocar canhão Essas duas Também vão embora Por isso a importância De aprimorar Essa habilidade Porque Caso contrário Eu ia ter que matar Uma delas Porque a outra Ia morrer Aí agora Eu eliminei Os zumbis Ali embaixo Agora eu tenho Que colocar Os canhões Para trabalhar Porque a habilidade Não vai dar conta De matar Tudo De matar Todas Essas gaivotas Né pessoal Agora é atirar Né Sempre que o canhão De coco Habilitar Eu atiro Quando aglomerar Uma boa quantidade De pássaros Eu uso a boca De dragão Que ela elimina Os zumbis Para mim Última horda Tiro para tudo Que é lado E agora Usei os adubos Ali rapidamente Para matar As últimas E com isso A fase se foi Objetivo Concluído Chegou a hora De enfrentar O zumbão No nível 3 Vou propor Aqui para vocês Uma estratégia De deck Nós vamos Enfrentar O zumbão Mamute Ele tem 13 vidas Vou fazer um deck De ervilhas Né A maioria Das pessoas Tem A trepa Ervilha Vou levar Ela junto Com a tripla Ervilha Nesse Nesse zumbão Eu vou tentar Ver se o bug Do congelamento Das mentas Ainda está funcionando Se você não Viu Esse bug Dá uma olhadinha No meu vídeo Da arena Da trepa Ardente Que eu fiz Dessa semana Onde a gente Congela as mentas E faz com que Elas durem A partida toda Isso acontecia Antigamente Com esse zumbão Também Né Ele faz aqueles Blocos de gelo E a menta Também congelava E ficava Para sempre Só que Da última vez Que eu enfrentei O mamute Ele não Isso não aconteceu Mais A menta Ela morria Ao ser congelada Eu vou fazer O teste Nesse zumbão Agora Para ver Se vai dar certo Ou não É só tomar cuidado Para ele Não congelar As plantas Enquanto isso A vida dele Vai só descendo Você pode levar Também o bulboliche E é claro Se você tiver A perupulta Não precisa Falar mais nada Né Você coloca A perupulta Ali E não precisa Se preocupar Até o final Da partida A perupulta Vai fazer O serviço Para você Em poucos segundos Vamos deixar O zumbão Aí tomando dano Assim que eu Tentar ali Fazer o bug Da menta Eu volto Eu volto E comento Com vocês É agora Galera Vou tentar Colocar a menta Lá em cima Coloquei Ela ativou Congelou Não deu certo Tá vendo A menta Ela morreu Junto com o bloco De gelo Isso não acontecia Antigamente Ela ficava Congelada Ali E o bug Dava certo Agora não Está dando mais Se você quiser Testar aí No seu Deixa aqui Nos comentários Se pra você Funcionou Ou não Pra mim Infelizmente Não deu certo Mas mesmo assim Ainda dá pra matar O zumbão Né Só esvaziar A barra de vida Dele Treze vezes E tá de boa Agora é só Aguardar O final O gran final Pessoal É isso O vídeo vai ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Muito em breve Eu vou trazer aqui Gameplay Das novas plantas A Nocturine E A Vinha da classe elétrica Assim que ficar disponível Eu vou trazer aqui No canal Então você Não perca Já vai aí Se inscrevendo Pra ficar Por dentro Das novidades Do jogo Beleza pessoal Vou ficando por aqui Um grande abraço Fui Tchau 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 Tchau